fala pessoal do youtube tudo bem com vocês aqui quem fala é joão neto e hoje estarei ensinando de maneira prática e simples muito fácil como você criar um bezel para o emulador meme de maneira muito simples vamos lá primeiramente você vai precisar desses arquivos aqui o arquivo lei arquivo de configuração do bezer e essas três imagens aqui ó apesar que essa é a imagem que envolver lei não vai ser muito importante você queira editar a parte mais essa aqui é só como referência da da imagem que você vai ser usado nessa tela aqui ó beleza vamos lá já abriu arquivo de configuração que aliás é eu vou deixar esse esse arquivo e as imagens no arquivo zipado como esse aqui é necessário que você tenha um em raio instalado no seu pc ou algum programa assim similar aqui que serve para zipado e desvipar pastas certo então beleza esse aqui é o arquivo de configuração default lei arquivo lei que o arquivo lei pessoal aqui o lei é o arquivo de configuração do layout do do bezer fazer uma breve explicação aqui na primeira linha é onde vai ser colocado o nome da da rom sem isso a albeza não funciona a segunda linha nem me leal tivesse 12 de que tá não mexe realmente nem me aqui você coloca o nome da da rom que vai fazer o beijo pra ela imagem file também se faz a mesma coisa você coloca o nome da rom no arquivo png que no caso é esse arquivo aqui da do monitor aqui que a gente vai usar e alfa file é a máscara do da tela é responsável por efeitos especiais de transparência efeitos de tubo crt e assim vai indo e aqui na segunda linha na terceira ver na segunda parte aqui elemente embaixo viu nem me também coloca o nome do jogo também se na base não funciona screen decks pessoal essa parte que é importante logo abaixo dele escrito bounce bounce aí tem o x e y são eixos eixos de redimensionamento e direcionamento no eixo x aqui do screen deck 0 que aliás é a tela do emulador que vai estar mostrando executando o jogo no eixo x no eixo x números maiores ou menores número maior no x você vai deslocar a tela do emulador para direita números menores valor menor você vai deslocar a tela para esquerda e o y número número menor a tela vai para cima já aqui ó nessa parte aqui essa aqui significa a largura largura da tela do emulador número maior você alarga mais ela e número menor você encurta ela e aqui significa altura altura da tela número maior você estica ela e número menor você encurta ela maior estica menor encurta é aqui na parte de screen aqui a configuração no do bezel aqui tamanho dele em級icionamento dele você não mexeゴim está do jeito que tá beleza pessoal esse é o arquivo de configuração do arquivo lei default lei Agora fecha Agora antes de nós editarmos O bezel Precisamos de um editor de imagens Eu recomendo Para quem está começando agora e não tem muita noção De editar imagens Que baixe este programa aqui Editor de imagens Foto Escape Foto Escolha este site só para ter um exemplo Entendeu? Você baixa a última versão do FotoScape Clicou para baixar Baixou Instala ele Eu não vou instalar aqui no meu PC Porque já está instalado Depois que você instalou ele Você Abre esta imagem aqui do monitor Abrir com o FotoScape Abrir com o FotoScape Beleza Agora nós precisamos de umas imagens Parecida com aquela overlay verde Parecida com essa aqui A dimensão dela tem que ter 278 de largura e 1080 de altura O que nós vamos fazer? Nós precisamos baixar Vamos fazer um base do Mortal Kombat 1 Vamos escolher uma imagem Não precisa ser exatamente essa pessoal Só que é só para testar Só para mostrar como é que é O gráfico da seu base Vou pegar uma aqui Info HD aqui Ah, esta aqui está ótima Beleza Beleza Essa imagem que nós baixamos aqui Vamos dar uma editada nela Antes de usar na criação do Beleza Abrir com o FotoScape Ah, mas a outra imagem está aberta com o FotoScape Não tem problema Você vai abrir esta aqui No FotoScape também normal Vai ficar duas abertas Não tem problema nenhum Agora vamos fazer o overlay De Sub-0 e Scorpion 278 de largura e 1080 de altura Vamos cortar Na parte de baixo aqui Cortar Agora vamos redimensionar 278 É, 278 mesmo 278 Por 1080 Salvar Como Sub-0 Salvo Aí vamos Desfazer todos Aí Agora vamos cortar a parte do Scorpion Com um overlay É bom desmarcar esta caixinha aqui Preservar a proporção de aspecto Para poder editar de boa Largura 278 Opa 1080 De altura Beleza Salvar Salvar como Scorpion Bom Agora precisamos De um logo Do nome Do jogo Vamos fazer aqui Mortal Kombat Logo PNG Vamos ver Vamos ver Este aqui Está ótimo Vamos baixar Este Beleza Está ótimo Agora vamos abrir o outro aqui Estava aberto Lá Pronto Pessoal Agora vamos fazer o overlay Agora Esta tela Foto Vamos procurar onde está Aquela imagem que a gente editou Aqui no caso Eu deixei na área de trabalho Numa pasta Eu recomendo Vocês fazerem o mesmo Como baixarem o arquivo zipado Criar uma pastinha Na área de trabalho E deixar os arquivos Lá dentro É mais fácil Identificar Aqui as imagens Que eu baixei E já editei Sub 0 Aqui você coloca Esquerdo Beleza Foto Scorpion Direito Dá ok Agora o logo Foto Redimensionar Redimensionar Aqui você pode estar Colocando 278 De largura Aí Botão Esquerdo Ok Aqui você pode Duplicar Pode apertar Uma izinha Aqui Dá dois cliques Coloca Botão Direito Aí Beleza Pessoal Agora vamos salvar Essa imagem Salvar Salvar Como Nome Da ROM Do Mortal Kombat 1 MK Salvar Como PNG Agora fecha Está quase pronto Seu bezel Agora vamos Zipar Todas as imagens Que vamos usar Para o bezel Funcionar O que a gente vai fazer Você vai pegar o arquivo Default Primeiro E vai colocar o nome DA ROM No caso É MK Aqui É o nome Que vai ser Exibido No bezel Vou colocar Mortal Combat Mortal Kombat Aqui você pode Colocar MK Que é o nome DA ROM E o nome DA imagem Que você colocou Com o nome DA ROM Que ele te editou Agora há pouco Tem que ser igual MK Minúsculo Mortal Kombat E aqui você também Coloca o nome Do jogo Mortal Kombat Certo Pronto Agora é só Salvar Salvar Fecha Agora sim Vamos zipar Essa imagem Arquivo de configuração Essa imagem Esses três aqui Aperta o contexto Adicionar para o arquivo Aqui você coloca O nome DA ROM MK Salvar como zip E dar ok Pronto Já está criado O nosso bezel Agora Agora você Só vai Recortar Recortar E colar Na pasta Artwork Do seu emulador Meme Beleza Aí você Vai abrir O emulador E nós vamos Habilitar O bezel Beleza Agora vamos Passar para o emulador Isso aí pessoal Abrimos o emulador Está rodando O Mortal Kombat 1 Agora vamos Abrir o bezel Pede o options Aqui é o nome Do bezel Belezinha Né pessoal Show de bola Bom Aqui me despeço Até os próximos Possíveis tutoriais Daqui para frente Mas para frente Estarei ensinando Como fazer bezel Vertical Para jogos Verticais Tipo de navinha E é isso Até a próxima Pessoal Fui Tchau 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 Tchau